O blog Style It Up nasceu há mais ou menos 10 anos. É escrito por mim e pela Margarida e aconteceu completamente por acaso. Nós nunca tivemos a intenção de criar um blog, nem de nos tornarmos bloggers ou influencers, foi uma coisa completamente por acaso que começou a crescer e nós achámos que seria uma boa plataforma para comunicar com as pessoas. Nós falamos de vários temas, desde moda, beleza, lifestyle, contamos um bocadinho também daquilo que é a nossa vida, digamos assim, a nossa vida familiar e daí também surgiu este projeto do New Home Project, foi assim que eu lhe chamei no blog, também para mostrar às pessoas que é possível fazer uma remodelação. É um tema que as pessoas, eu percebi, gostam imenso e colocavam sempre imensas, imensas dúvidas e eu percebi que era um tema que as pessoas realmente tinham muito interesse e muita curiosidade. Esta casa é um projeto que eu e o Luís, o meu marido, já temos há algum tempo. A casa era totalmente diferente, era uma casa, posso dizer, rústica, com linhas totalmente diferentes, mas que nós achámos que tinha um grande potencial para ser transformada e para ficar aquilo que nós queríamos, que era uma casa funcional, uma casa simples. Isto ainda foi um processo longo, portanto, a remodelação da casa demorou cerca de um ano, mais ou menos. Eu sempre tive aquela ideia que queria tudo muito branco, então neutros, branco, cinza, creme, com algumas madeiras também, por exemplo, o chão, optámos por ter assim um chão em madeira. E de resto, pronto, manter assim tudo muito branquinho, tudo muito clínico. O sofá, eu sempre achei que tinha que ser um sofá grande, e também porque a família ia aumentar, não é? E queria um sofá para estar com os miúdos, eu passo muito tempo aqui no sofá, sobretudo com o mais pequenino, com o Frederico, ele está quase sempre aqui ao pé de mim, eu trabalho muitas vezes sentada no sofá também, portanto, tinha que ser uma peça grande, confortável e que desse-se efetivamente para a família toda. Também já a pensar um bocadinho em juntar a família cá no Natal, porque vai ser o nosso primeiro Natal todos juntos, e portanto, a ideia foi sempre essa, ter um sofá confortável, que tivesse também a arrumação, daí ter criado um sofá junto, mais pequeno. A cama, o que é que eu pensei? Bom, os miúdos vão querer todos ir para a nossa cama, como é natural, não é? Minha filha já foi assim, e pensei, bom, vamos mandar fazer uma cama grande, que dê para todos, e confortável também, também de linhas muito simples, que tivesse arrumação, esse era um dos aspectos fundamentais, era que tivesse uma parte elevatória e depois lá embaixo tivesse arrumação, e assim foi, pronto. E o Sumiê ficou muito giro, é super confortável, dormimos perfeitamente lá os quatro, e funciona, portanto, para as nossas necessidades, está perfeito. Foi a escolha do Sumiê e da cabeceira, fui super rápida, fui lá à loja, vi logo o que ela disse, não, é aquela que está escrito. Eu quando gosto, gosto e ninguém me dá à volta, portanto, é mesmo aquilo. Tchau, tchau.